Pessoal, esse aqui é o almoço, o almoço de hoje, não foi a filha não, foi minha filha que fez, ó, tem bacon, tá uma delícia, olha que feijão branquinho, aqui tem macarrão, arroz, linguiça, uma delição isso, um bife, esse bife é meu. Acelulado, adoram a cebola, e uma salada de beterraba, é pouca coisa, mas é com a graça de Deus, não é não? É, com bastante carinho e amor também, né gente? Pois é. Espero que vocês dêem um like pra mim aí, inscreve no meu canal, e um bom almoço pra vocês também, obrigada, tchau. Beijo pessoal. Beijo pessoal.